Olá, galerinha do quinto ano! Hoje o seu livro está aqui para a gente poder dar continuidade às páginas 50 a 52 do nosso livro de gramática para fechar a matéria de dígrafo e encontro consonantal. Lembrando que o dígrafo é quando eu tenho duas letras, mas ela só emite um som. Ou seja, na palavra galho, esse LH, eu só emito um som. Então, eu tenho um dígrafo. Na palavra chaveiro, eu tenho CH, que são duas letras, mas só emite um som. Eu tenho dígrafo. Lembrando que QU e GU também é dígrafo, mas quando eu não ouço o som do U. Lembrem disso, ok? Se eu falo guerra, eu tenho dígrafo. Agora, se eu falo água, eu não tenho dígrafo. Eu ouço o som do U. Lembrem disso. Mesma coisa com o Q. Se eu falo quarto, eu não tenho dígrafo. Olha o som do U. Agora, se eu falo a palavra queixo, eu tenho dígrafo. Por quê? Eu não ouço o som do U, ok? E o encontro consonantal é quando eu tenho o encontro de duas consoantes, mas eu ouço os dois sons. Por exemplo, prato, eu ouço o som do P e do R. Trato, eu ouço o som do T e do R. Planta, eu ouço o som do P e do L. Então, eu tenho aí o encontro consonantal, tá? Então, terminem de fazer pra gente fechar esse conteúdo e depois o Alívio vai corrigir com vocês. Beijo, boa atividade. Beijo, boa atividade.